Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Sujik Magazine, onde você encontra o melhor dos instrumentos musicais. Tô aqui hoje pra falar de uma linha profissional da Rossini, você encontra aqui na Sujik, tá? São dois cavacos tops aqui, vou começar falando com esse aqui de louro preto, tá gente? Ele é um cavaco de faixa e fundo em louro preto, olha que madeira mais linda, galera! Ele é elétrico, tá? A captação da própria Rossini, a gente chama de ativo, né? Com tampo em spruce, tá? Um tampo maciço, o braço em cedro, umas tarraxas aqui também douradas, muito legal! Vou mostrar pra vocês a sonoridade desse instrumento, galera! Olha só o som do escavaco! Então, o escavaco aqui é um cavaco da linha Presença Brasil da Rossini, excelente! Você encontra aqui na Sujik de louro preto! Maravilha! Vou falar agora, também, de um cavaco profissional de jacarandá da Rossini, tampo em spruce, tampo maciço em spruce, faixa e fundo em jacarandá, braço em cedro, com as tarraxas aqui da própria Rossini, uma tarraxa bonitona! E a vantagem dele é que ele vem com a captação fichima, né? Que é uma captação importada, já vem com afinador aqui, muito bom a captação ativa também e o som nem se fala! Então galera, esses cavacos de série profissional, pra você aí que tem um cavaco iniciante e quer adquirir um cavaco profissional, você encontra aqui na Sujik Magazine, fica localizado na Avenida Brasil, em Tangará da Serra, vou deixar o número do telefone aí, parcelamento em 12 vezes no cartão, aceita a caixa tem, vem pra Sujik que você vai comprar esses instrumentos maravilhosos! Valeu? Tamo junto!